Amém, Goiim? Amém, Goiim! Aí galera, perímetro urbano aqui do povoado de Santa Maria. Nós pegamos essa obra quando a gente estava vindo. Olha a qualidade do asfalto aí na lateral. Top, olha a espessura. Olha a tela aqui. Coisa de primeiro mundo, viu? Quem são? Lombada. Esse aqui é o perímetro urbano de Santa Maria, viu? Esse povoadozinho. Cadê o Renews aí? Lombada. Com a galera trabalhando aí. Radar 40. Radar 40? Onde você está vendo esse radar, velho? Ela acha que está no eixo de lá. Atenção. Radar 40. Os caras estão duplicando a passagem aqui, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. E passar nisso aqui daqui a cinco meses... O Renews foi embora? Já foi? Foi isso mesmo. Atenção. Lombada. Lombada. Olha o paredão lá no fundo, galera. Bonito. Muito fera. Tá de carro é... Top. Pessoal, falta achar o migaçado ali. Pode estar inspirado. Então é com vontade de comer o migaçado de verdade, que aquele de ontem foi só uma imitação, né? É, indiscutivelmente, nós nunca tínhamos feito uma viagem para encontrar tantas obras e parar tantas vezes. Mas essa aqui ficou no arquivo. Mas é bom, é bom. Pode sair dali até esse tanto de carro se espalhar, né? Quem pegar estrada no final do ano, quem for passar o Natal, o Ano Novo aí com suas famílias aí no Nordeste, vai pegar uma estrada top, viu? Só nos modão, tem que estar no Goiás, tem que ouvir moda, né? E a modinha ré qualquer não. Essa música aí ainda é dos dois ou não? É só ele mesmo, né? Só o perfeito. É dos dois, pai. Olha o saco de castanho aí. Rapaz, lá em Feito II, um dos maiores produtores, o maior produtor de caju é o Ceará e o próprio Piauí, principalmente a região de Feito II. R$42,00 um quilo de castanha. Mais barato comprar aqui em Brasília. Não, é mais caro lá, né? Hã? R$42,00. Feito II, eu só olhei em um lugar, R$42,00. É caro demais, pô. Eu não sei se eu tive a infelicidade de pegar uma castanha, mas não era nem um negócio, era um negócio meio rusco lá, não era bom. Não, era um pacote fechado lá. Eu acho que não dá um quilo mesmo não, mas era um pacote fechado. O pai falou que um quilo é R$80,00, R$70,00. Ah, essa é a média, pô. Então é só um litro, um pacote, né? Não, não acredito. Então era um pacote meio quilo. O negócio de Feito II é comprar a castanha da safra para depois. Eita, pode ir. É uma das coisas mais caras em todo o Brasil que eu já vi é castanha. E olha o Feito II, pessoal, está a 30km do Ceará. E lá para... Todo pé de cajou. Todo quintal tem um pé de cajou. É igual coco na Bahia, né? É, caindo numa barata. É mais barato beber água de coco aqui em Brasília do que lá na Bahia. Você não vê um pé de coco aqui em Brasília. E lá os cocos caem na cabeça, né? É isso aí, galera. Era só para mostrar as obras ali no Santa Maria. Um abraço. Simbora, BR-020, sentido formosa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.